Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Gordelice, com essa cara de sono mesmo. Já que vocês gostaram dessa brincadeira de vlog, lá vou eu me aventurar em mais um. Tô indo pra São Paulo fazer uma participação no clipe novo do Sorriso Maroto, convite do meu amigo Bruno Cardoso. Vocês vão acompanhar tudo comigo. Bora! Bordar! Pronto! Banho tomado, mala fechada, mala de bordo, né? Porque é vapt bupti, é uma parte. Rapaz, no laço. Faltam 10 minutos pro meu embarque. Só que tem uma pessoa que tá indo comigo pra São Paulo, que é uma pessoa que a gente ama e que a gente vai fazer essa participação juntos no clipe. Eu acho que essa pessoa vai chegar mais atrasada do que eu. Inclusive, eu pedi autorização para filmá-la e aí falou já pega logo eu chegando sem fôlego pro voo. Então vamos ver se eu pego esse momento. Vejam bem, o nosso voo é esse de meio-dia, 10 Portão A, embarque imediato. E meu parromântico não chegou ainda. Quer dizer, adrenalina pouca é bobagem. Agora sim, eu tenho que um para acordado. Gente, eu tenho que um para acordar. Não sei vocês, mas eu vivo do... Olha, eu não sei se a gente podia falar que a gente vai reviver nosso casal. Será? Tá meio escuro. Vai ser brincadeira, agora clariona. É porque a gente tem um problema de altura, entendeu? Ou enquadra eu, ou enquadra o diazinho. Eu tô ansioso, você tá na mãe. Eu acho que vai ser divertido. Vai ser bem legal. Oi! Oi, papai! Gente! Gente, ela perguntou se eu aceito o queijo. Ela não sabe com o que ela tá falando. Mas? Bastante! Tá bom. O Jusinho vai comer só a salada. Vocês viram? Vai, mentira. Tira aqui, ó. Por causa dele. É mentira. Então tá, né, gente? Até já. A gente tá dando um rolê na Rua Augusta. Não é não, Zezinho? É, porque o clipe tá atrasado. Aí a gente tá aqui de bobeira enquanto a equipe chega lá na locação. Tipo, passear, fazer um reconhecimento da área que eu vou entrar em cartaz aqui esse ano. Cara, é lindo aqui, né? Jusinho feliz. Posso contar um negócio pra vocês? Tá ligada a câmera? Tá. Você quer contar pra vocês? Eu tenho um sério problema de comprar coisas que eu não uso. Só pelo fato de estar se movimentando. Não sei se vocês têm esse problema. Tipo, eu olho assim no chapéu e falo, tá, que é muito legal. Aí eu levo, de repente não vai ficar legal em mim, mas... Eu fazia muito isso com o livro. Eu achava que só de comprar o livro, magicamente, ele já estaria lido na minha cabeça, mas não. Chegamos? Chegamos, chegamos. Olá, olá, olá. Mariela que vai... Você que vai rebocar a minha cara? Mar, muito obrigada. Estamos precisando no caso. Todo mundo tá se falando pelo WhatsApp aí, todo mundo conversando ali, ó. Ei, todos criaram um grupo? Estou escolhendo prato. Olha só como ser homem é uma coisa simples. Eles estão ali, vão pedir um chopinho. E eu tô aqui, sendo salva do melasma, da cara ferrada. Passando um reboco básico, né? Pra não estragar o clipe dos coleguinhas. Ai, vou chorar. Se você achar que foi uma merda, pode falar que música ruim, nada a ver. O que você quiser fazer. Duvido que seja uma merda, vai. Do jeito que você fica à vontade, tá? Coitado desse cara aí Não te conhece, nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar, porque eu sou foda Tem paladro! Coitado desse cara aí Tá procurando a briga em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim E do seu coração eu tenho a chave cadeada E eu deixei trancado E eu deixei trancado Sucesso, Brasil! Sucesso que você teve! Vocês já assistiram a música que é cansaio de Flávia, viu? Que que é Agora eu quero só você Só você Olá, nossa queridíssima Mariana Do Mary Mary Está fazendo um par Intra-mega romântico Naquela comédia romântica Naquela comédia romântica E a gente resolveu dar vida Também nesse clipe Essa comédia romântica Esse casal lindo, fofo, maravilhoso Dos meus amigos Dilcinha e Mariana É a figuração mais cara De todos os clipes do Brasil, não é mesmo? Cheio de amigo É porque a gente tem amigo Cheio de amigo famoso É a figuração estelar do Sorriso Maroto Nós chamamos de uma boa constelação aqui hoje Nós estamos aqui em um time legal de estrelas Galera bacana E a gente tem hoje vocês dois aqui fazendo o par romântico De cansaio de parra agora Na música chave cadeada Chave cadeada, sucessão Obrigado pela presença O casal Tá outra mega apaixonada A fase de... O vinho é bebeiro do amor Eles estão amando nesse momento Não vale nem tanto Eles estão ali falando pro diretor Mas eles estão curtindo pra caralho Eles estão bebendo mais do que fazendo a cena do clipe Mas ninguém contou pra eles Que é tudo suco de uva Gente, agora correria A participação mais rápida do Oeste São 20 para as 8 E o embarque do nosso voo é 8 e meia Então valendo Vou tirar o aplique na van Porque senão vai que eu faço vergonha no detector de metais, entendeu? Deus ajudou Grave esse momento que é muito inédito De o Sim chegando com calma no aeroporto Para de colocar essa fome em mim que eu chego atrasado Naquele dia que a gente foi gravar, como é que foi? Vamos ler, amor Hein? Hein? Oi? Hein? Lugar ocupado Contar pra ele que é louca por mim Que do seu coração eu tenho a chave cardeada E eu deixei trancar Quase meia noite, finalmente Chegando em casa deste dia longo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esta loucura Esse misto de vlog com a vida da atriz E o resultado deste dia Vocês conferem no novo clipe do Sorriso Maroto Chave e cadeado O link vai estar aqui na descrição Um beijo Até a próxima